Oi gente, isso é bom? E aqui estou eu, mais uma vez juntinho com vocês. Hoje nós vamos visitar o Parque Mutirama. Eu resolvi acordar hoje e vim conferir quais são os estilos diferentes que tem aqui no parque. O Parque Mutirama é um parque muito frequentado por pessoas muito diferentes durante o período de férias. E hoje nós vamos conferir alguns estilos. Eu escolhi hoje a Minnie. Olha só, olha o estilo. Olha, de tênis, vestidinho. Hoje eu vim de Minnie. E eles? Como será que eles vieram? Quero ver o estilo das crianças, dos jovens. Vamos conferir? Ligadinho comigo. Vamos lá? Oi gente, olha quem eu encontrei aqui no parque. Fala sério, lembra no começo lá no meu canal, no início que eu falei sobre estilo? Que eu ia procurar as pessoas mais estilosas. Não é do Brasil só, mas do mundo. Eu achei aqui a Aninha, aqui no parque, entre muitas pessoas está ela fazendo sabe o que? Vem trabalhar todos os dias, mas estilosa. Todos os dias a Aninha vem trabalhar assim, ó. Vem aqui, confira comigo. Quem está preparando a pipoca mais gostosa do parque, mutirama aqui em Goiânia. Olha isso gente, olha ela. Olha o tamanho do salto dela, mostra. Olha que linda, sobe, sobe, sobe. Essa é a Aninha. Olha a maquiada, olha. Esse é estilo gente. Olha que gracinha. Você não sabe. Ela acorda todos os dias, se produz e vem aqui para o parque. Sabe como que ela trabalha? Feliz gente, sabe por quê? Ela não está nem aí para ninguém. Ela quer que as pessoas passem aqui mesmo e admiram o trabalho dela. Ah, deixa eu experimentar a pipoca, espera aí. É a melhor pipoca do parque gente, vocês não têm noção. Aninha, fala aí para a minha galera. Você é feliz assim? Sou bastante. Gente, isso é que é o importante. Vamos respeitar o próximo e cada dia vamos ser mais felizes. Isso é que é o importante. Deus do comando sempre. E eu quero viajar o mundo e encontrar mais pessoas assim. Simples, simpáticas e carismáticas como a Aninha. Olha ela gente. Olha isso. Linda. Obrigada Aninha. Dá um beijo aqui. Beijo gente. Tchau.